Fala galera, Barbearia do Petereste e hoje tenho o prazer de receber um grande amigo o maior percussionista da cidade vamos ver se o cara é bambu vamos ver que não tem de medo vamos dar uma tosada aqui e dar mais um corte aqui e dar uma parada no bigode o amor é um sentimento muito bonito para se falar e é por isso que nesta canção é sobre o amor que vou pagodear amar amar alguém nos proporciona alegria o amor o amor o amor o amor desde o nosso nascimento este sentimento vem nos acompanhar os nossos pais são as primeiras pessoa que na nossa vida devemos amar ai 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 Pai, mãe e filhos formando a família no amor No amor Quando chega a nossa juventude É que começamos a nos apaixonar Unir-se a pessoa amada Para uma nova família formar Ai, ai, ai Homem e mulher num casamento apaixonado Pelo amor Pelo amor Nesta vida temos um propósito Criado por Deus Nosso Senhor A Deus nos gostos e desgostos Da nossa existência Devemos grande amor Ai, ai, ai Para nossa alegria Deus criou o amor Aí, pessoal Cabelo finalizado Bigode finalizado Maravilha Maravilha Boa vinha aqui Boa vinha aqui do quarentena Mostra o corte a vocês aí Cristian Carronista Barbaria do Peterete Costos de cabelo Dez reais E barba Oito Aceita, Pix Boa vinha aqui do Boa vinha aqui do